Olá pessoal, hoje eu venho aqui mostrar pra vocês essas caixinhas personalizadas que eu faço, eu estou fazendo para o aniversário do Jonathan, de um aninho, e eu fiz cada estampa da cor do bichinho, no caso da pele dos bichinhos, esse daqui é da girafinha, e cada um tem a sua cor diferente, esse daqui é da zebrinha, e ficou tudo muito lindo, uma gracinha, cada modelinho, ela quis 20 dessas, fora as outras que eu já fiz, então eu fiz 5 de cada estampa, e eu venho aqui compartilhar com vocês, eu espero que vocês gostem, lembrando que eu faço em qualquer tema, é só você mandar o seu orçamento para pamela__magalianzonline.com, que eu vou estar respondendo vocês com todo carinho, todo amor, fiquem ligadinhos aqui também no meu canal do Youtube, para vocês estarem vendo várias decorações, várias coisas, e lembrando que eu também vendo o molde, para você estar fazendo aí na sua casa, se você tem habilidade, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado, beijinho e tchau tchau!